Fala galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo de Summoner's War. Saiu a terceira nota do desenvolvedor, a nota sobre o Romunculus e as novas runas. Vamos lá, sem enrolação, vamos dar uma olhada o que eles deram aqui pra gente de informação dessa nova atualização que vai vir. Vamos lá, finalmente estamos de volta com a terceira nota do desenvolvedor. Como alguns de vocês já devem saber, a terceira nota do desenvolvedor será sobre as novas runas e o Romunculo. Estamos quase terminando com a grande atualização e estamos fazendo alguns testes finais para providenciá-lo com uma experiência e jogo melhor. Vamos começar com as runas e depois continuaremos com os detalhes dos Romunculos. Legal? Então vamos lá, vamos falar sobre as novas runas. E galera, não tem data, tá bom? Muita gente já veio me perguntar, não tem data de lançamento. Eu não tenho informações a mais que vocês. Pode ficar tranquilo que assim que eu tiver alguma coisa bombástica, eu claro que eu vou fazer um vídeo. Como, ó, eu tenho a data de lançamento. Ninguém sabe, pessoal. Não adianta me perguntar. É, gostaria muito de saber. Mas vamos lá, novas runas. Há verão cinco novas runas adicionadas ao jogo. Cada uma precisará de duas peças para montar um conjunto. As runas possuem efeitos especiais que podem ser implementadas no monstro equipado e outros aliado. Então, não são runas de quatro peças. São somente runas de duas peças. Vamos ler as aqui. São cinco, né? Por favor, veja abaixo para mais detalhes sobre as runas novas. Runa Fight, né? Runa da luta. Aumenta o poder de ataque de todos os aliados em 7%. Cara, aumenta o poder de ataque dos aliados. Então, aumenta o seu ataque também, tá? De todos os aliados. Imagino que aumenta o seu próprio ataque, beleza? Cara, muito bom. São 7%. Slot de dois, precisa de dois, né? Então, 7, 14, 21. Você pode aumentar 21% o ataque do seu amiguinho. Então, ou seja, se você colocar essa runa na Shazum, o seu Teomars vai ganhar mais 21% de ataque se ela tiver runada com essas runas, tá bom? E é o ataque, cara, é 21% de ataque, tá? Mano, muito bom. Vamos lá. Todas as runas são iguais, eu já dei uma olhada, tá? Runa de Fight aumenta 7% do ataque dos aliados. Runa Determination aumenta 7% da defesa dos aliados. Runa Enchant aumenta o HP dos aliados em 7%. Runa Accuracy aumenta a precisão de todos os aliados em 10%. E a Tolerância, as resistências dos aliados em 10%. Lembrando que você pode aumentar até 30% a resistência dos aliados aqui, tá bom? Então, são quatro, são duas runas pra cada, são seis runas que você pode. Então, são três sets que você pode dar efeito. Então, 30%, 30%, 21, 21, 21. Cara, vai ter uns combos legais aqui, beleza? Eu esperava um pouquinho mais pelas runas, gostei. Esperava um pouquinho mais que pudesse quebrar a meta atual dos personagens que estão lá na arena. Não sei se isso vai quebrar a meta atual, que é quem tem mais velocidade, quem tem o Bernard mais rápido, quem começar primeiro ganha. É praticamente isso lá, tá bom? Você tem que ganhar na defesa na velocidade. A maioria das defesas é assim. E hoje eles estão com runas absurdas, tá? Então, não sei se isso vai mexer na arena, tá? Mas ok, vamos lá. Equipando vários conjuntos, acumulará o conjunto de bônus de runa, como os dois conjuntos de runas anteriores. Então, como eu disse, pode ir até 21% de ataque. O efeito da runa será implementado de acordo com o status do alvo e não o status do monstro que está equipado à runa. Por exemplo, se você colocar uma runa de 21%, você colocou três sets da runa de ataque, ele vai dar o bônus de ataque em cima do ataque base dos seus Zairos, não em cima do ataque base do seu suporte. Então, você pode colocar essa runa aí de aumentar o ataque, ou HP, ou defesa, em qualquer monstro, tá? Mesmo ele tendo um ataque baixo, ele não vai se basear no ataque do monstro que a runa está. Vai se basear no ataque do monstro que está recebendo. Então, o ataque base do monstro, cara. Muito bom. Vamos ver aqui, ó. As novas runas poderão ser adquiridas pelo sistema de criação e você pode coletar os materiais de criação nas masmorras e outros mundos. Então, cara, é isso que eu fiquei meio assim. Essas runas somente vão ser conseguidas pelos novos cinco bosses que vão aparecer ali nas fendas. Cara, espero que não seja difícil. Espero que seja acessível a todo mundo. São runas para endgame. Concordo que são runas bem específicas para endgame. Você tem que tomar cuidado. Você vai ainda continuar runando o seu Belladion daquela forma, o seu Bernard daquela forma, porque é a forma mais fácil de você pegar só as runas. Esses lugares provavelmente vai ser difícil de pegar. Então, muita gente vai querer colocar essas runas. Cara, são runas para personagens e times montados certinhos. E você só vai poder pegar lá na masmorra dos outros mundos. Ok, vamos lá. Espero que as runas novas possam ajudá-los a estrategiar o jogo de várias maneiras. Espero também. Vamos lá. Agora o próximo tópico que vamos descobrir é o Romúnculo. Estamos cientes que muitos de vocês têm se perguntado sobre o monstro e esperamos aqui para lhe dizer como adicionaremos o conteúdo Romúnculo ao jogo. Então, vamos lá. Estamos considerando várias maneiras para implementar a função que permite usuários a escolher a habilidade do monstro que eles desejam. A partir disso, nós começamos a desenvolver nossos pensamentos e criamos o conceito de Homúnculos. O primeiro Homúnculos é o Homúnculos do tipo Ataque. Cara, para mim é o Veromos com o cabelo bagunçado, tá? Pegaram o Veromos, o Euxarion aí. Cara, ok. Achei bonito. A mágica de evolução proibida, Homúnculos. O conselho de evocadores autorizou o uso de Homúnculos somente a alguns evocadores habilidosos sob restrições estritas. Deve ser restritas. Restrições estritas. Características de Romúnculo. O Homúnculo é um monstro natural 5 estrela de ataque com 3 habilidades ativa e uma habilidade passiva. Então o Homúnculo, ele vai ter 4 habilidades, tá? Então ele vai ter uma passiva e 3 habilidades. Isso não acontece nos nossos monstros. Eles têm 3 habilidades. Pode ter duas normal e uma passiva. Tirando o Samurai, que ele tem uma habilidade oculta, o resto é igual. E meu gato tá apertando meu celular aqui. Pronto. Seu tranqueira. Para de apertar aí. Então vamos lá. O Homúnculo pode ser evocado no edifício da criação e os materiais requeridos para evocá-los podem ser adquiridos na masmorra de outros mundos. Novamente, Homúnculo Conteúdo Endgame. Você pode nomear o Homúnculo ou se o Homúnculo não possui o nome, a sua forma vai ser o nome da forma despertada. Legal. Poder nomear o monstro é algo que eles poderiam implementar para todos os restos. Seria bem legal. Você pode selecionar a habilidade que quiser evoluir e o Homúnculo pela evolução de habilidades e cada fase na evolução precisa de materiais. Você pode aumentar o nível, evoluir, despertar e potenciar o Homúnculo do mesmo jeito que você fez já nos monstros anteriores. Você pode resetar... Espera aí que eu me perdi. Você pode resetar a evolução de habilidade e selecionar as habilidades novamente. O reset de habilidades precisa de uma quantidade designada de materiais. Você pode evoluir sem usar materiais adicionados após os resets até o mesmo nível em que a habilidade for evoluída. Então... Você pode evoluir as habilidades dele, tá? Resetar. Aí, para resetar, você precisa de materiais para resetar. Só que você pode evoluir de novo até onde ele estava sem usar os materiais, tá? Então, mais ou menos assim. Você vai ter que ter um material para resetar, mas, para tudo que você opor, você não vai perder, tá bom? Legal. O nível de status, de evolução, status de despertamento, de habilidade, runas, serão mantidas mesmo se você resetar o Homúnculos. O status de despertamento serão mantidos mesmo se você trocar o atributo. O Homúnculos possuirá o atributo fogo quando você evocá-lo pela primeira vez e você poderá mudar o atributo na primeira fase de evolução de habilidades. Só existe o atributo fogo, água e vento. O Homúnculo adquirirá a habilidade passiva pelo despertamento e a evolução de habilidades só se aplica nas três habilidades ativas. O Homúnculo não possui uma habilidade líder. Vamos lá, o que a gente entendeu aqui. Você pode trocar o elemento do seu Homúnculo. Vai começar... Ele vai ser de fogo. Você pode evoluir as habilidades deles, que são três, não pode evoluir as habilidades passivas. Ele não possui uma habilidade líder, tá bom? Então, ok, tá aí. O nosso Homúnculo parece ser bem legal. Isso é tudo. É as características básicas do Homúnculo. Agora vamos conversar sobre a evolução de habilidades. Cara, achei bem legal. Eu tava olhando isso daqui. Lembra muito a evolução de MMO, né? Você tem que fazer uma árvore de habilidade. Isso vai dar muita personalização ao seu mob, tá? O Homúnculo evocado pela primeira vez terá três habilidades ativas. E cada habilidade pode ser evoluída até cinco fases. Por favor, continue lendo para mais detalhes. Atributo do Homúnculo evoluções da habilidade 1. Primeira fase. A habilidade será evoluída durante esta fase. E você também poderá decidir o atributo nessa fase. Você pode manter o atributo fogo ou alterar para o atributo de água-vento. Então você pode evoluir na primeira fase o elemento dele, tá? A habilidade 1 de homúnculo foi evocada pela primeira vez. É o raio mágico. Você pode evoluir essa habilidade para raio flamejante. Ou você pode mudar o atributo para água. Evoluir a habilidade para o raio de geada. Ok? Você pode ir lá na primeira fase e já pegar o seu homúnculo e mudar o elemento. Você pode evoluir a habilidade da primeira fase anterior mais uma vez. Aí dá um efeito. Isso aqui eu vou conversar com vocês com mais calma, tá bom? Não adianta eu querer falar disso aqui. Vocês vão esquecer, tá bom? Então, cara... O que eu achei, tá? Depois vocês podem ler isso aqui. Vai ter muito mais conteúdo. Vocês vão entender. Tem que ler e reler. Não adianta ficar lendo aqui. Que vocês não vão entender. Eu vou ter que fazer vídeo separado disso aqui. Para a gente poder conversar com mais calma. Mas vamos lá. Recapitulando aqui sobre a nova atualização. Vou ver 5 novas runas. Pegas em um lugar que é para endgame, tá? Você vai poder ter aí um homúnculo. Ah, eu não falei aqui. Mas o homúnculo ele não vai poder ser utilizado. É... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. As restrições. Você só pode ter um homúnculo por tipo. Você pode possuir dois homúnculos. Aqui está falando que não pode, né? Não pode ser usada na defesa de arena. Ou na defesa de batalha de guilda. Então, você pode usar no ataque. Mas não pode usar na defesa, tá bom? Então, cara... Eles fizeram aí umas restrições. Para você não poder usar na defesa de arena. Ou na defesa de batalha. Legal. Né? Mas... Você só pode ter um tipo de homúnculo. Vai ter ataque, defesa, HP. Suporte, tá? E, cara... Vai ter as novas runas. Mas... O que eu achei dessa atualização? Vai ter conteúdo para endgame. Tá? Então vai ter coisas para a gente fazer. Mas... Ok. Se eles ainda não melhorarem a taxa de drop de runa. Não melhorarem aí... A forma de você pegar as runas, cara. Ainda vai estar repetitivo. Tá? Vai dar um ânimo na galera. Fazer o homúnculo, tá? E tudo mais. Só que eu não sei qual vai ser a dificuldade. Bom, galera. É só jogando, tá? Eu estou postando minhas fichas que isso vai melhorar bastante aí a monotualidade... Bom, a repetitividade do endgame, tá? Para a gente poder voltar a poder fazer mais vídeos aqui. Lembrando para vocês, cara, que eu estou só animado com a conta nova. Eu estou jogando na conta nova, tá? E na minha conta principal eu quase não jogo porque realmente está bem repetitivo, cara. Você pode ver que não é só eu. É todos os jogadores, todos os youtubers, todo mundo. Está todo mundo aí praticamente cansado de fazer a mesma coisa no Summoner's War. Eu espero que o homúnculo seja algo divertido, algo legal. Que traga ânimo para a gente aí. E que a gente volte a fazer vídeos de novidades, de coisas legais no Summoner's War, tá bom? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cinco novas unas, novo homúnculo, não tem data. Vai ter habilidade que a gente vai poder upar, vai poder escolher a habilidade. Vai ter build nos nossos monstros e renomear ele. Basicamente é isso daí. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou... Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau